Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero encontrar todos maravilhosamente bem. Aqui é a Fabi Santos novamente com vocês e hoje eu vou ensinar uma oração para o jogo, mais uma. Aqui mais ou menos é uma oração com uma simpatia, vocês vão gostar. Super facinho, tá? Faça, faça com fé, faça querendo, desejando aquilo, porque aquilo vai acontecer. Só depende de você, da sua fé e do seu querer, tá bom, gente? Então é assim, é uma simpatia, como eu já disse, fácil, tem uma oração junto. Eu vou deixar na descrição, gente, todas as simpatias, orações, tudo o que eu faço em relação a apostas. E essa daqui é para qualquer tipo de aposta, tá? Pode fazer aposta que você quiser aí, não só em loterias, mas como bingo, como jogo de bicho, faça o que você quiser, o que você achar melhor, tá bom, gente? Ela é super facinha, como eu te falei, e eu vou agora passar aí o passo a passo dela, tá? Antes da oração, gente, eu quero que vocês façam algumas afirmações. Por que afirmações? Porque vai limpar o teu campo magnético, aí lembra que nós somos energia. Vai limpar o teu campo magnético, vai te deixar mais solto. Gente, quem quiser e puder, pode sim acender um incenso, pode colocar um mantra para você fazer essa simpatia, tá? Desde a hora que você se conecte com teu eu superior e com Deus. Gente, uma oração nada mais é do que você conversar com Deus, entregar para Ele aí tudo o que você deseja, que você almeja, acreditando que aquilo é possível, que aquilo vai acontecer na tua vida. Então faça, faça de coração, faça com fé, faça acreditando que já é teu, porque será, tá bom? Então faça essas afirmações, gente, faça que é muito bom. Não só na simpatia, faça durante o dia, ponha na sua geladeira, no seu fogão, no seu criado mudo, mas faça, gente. Além de te dar um alívio muito gostoso, você está trazendo essa bênção do universo para você. Você está afirmando que aquilo é seu, tá bom? Então, é assim, eu tenho sorte, eu tenho sorte, eu tenho sorte. E aqui eu faço três vezes, por quê? Já falei para vocês que o três é um número mágico, é um número que dá cada vez mais força aí para tudo que você vai fazer. O número três é bárbaro, tá, gente? Eu sou próspera e abençoada. Eu sou um imã para o dinheiro. O dinheiro vem a mim de fontes esperadas e inesperadas, tá? Então, assim, gente, vou começar agora. É uma simpatia, mas ela é com uma oração, tá? Mas ela é super facinho, dá para você fazer. Eu quero que você faça até você conseguir ganhar ou até você achar que você já está bom para você fazer, mas faça, gente, tá bom? Para fazer, você vai precisar de uma vela branca, gente, uma vela palito branca, tá? Acenda a vela e por alguns segundos aí, olhe fixo para a chama dessa vela. Olhe fixo, gente, já mentalizando, já imaginando, já sentindo você ganhando, você conseguindo realizar esses sonhos e desejos, tá? Ainda olhando para a chama da vela, de novo, reafirme aquelas afirmações que eu dei para vocês no começo, tá bom? Comece imaginando a alegria, a felicidade e as suas vitórias. Faça esse passo, gente, de acender a vela, de fazer as suas afirmações com muita fé, muita fé mesmo, já sentindo que você vai realizar o seu desejo, sentindo que o ganho é certo, tá? Agora recite três vezes essa pequena oração. Ouça, Senhor, a minha voz, o meu clamor. Lhe peço, tenha piedade de mim. Responda-me, Senhor, o meu coração espera por isso. Procurei a sua face, Senhor, e eu ainda a procuro. Não escondei de mim a tua face. Não puna esse teu servo. Não repulse o teu servo com ira. O Senhor é minha ajuda, o meu socorro. Não me deixeis e nem me abandone. Deus da salvação, Deus da vitória, Deus do universo. Confio em vós e sei que tudo o que eu pedir em oração, o Senhor o fará. Gratidão, gratidão, gratidão. Está feito. Amém. Simples, fácil, rápida. Eu, quando oro, eu oro de todo o meu coração. Tenha simpatias e orações dos jogos, que eu vou deixar também aqui na descrição. Você veja aí. Se quiser fazer uma por dia, pode. Lembrando que aquela primeira oração do jogo, que eu postei, é uma vez por semana que se faz, aquela outra primeira, mas pode complementar com essa. Então aquela você deixa para fazer um dia exato da semana e faz essa aqui todos os dias, se assim você quiser. Lembrando do ronopono. Gente, faça ali em tudo, tudo o que você quiser, seja banho, seja oração, mas nunca, em nenhum momento, abandone ronopono. Primeiro para você e depois para o que você quer. Inclusive, eu fiz aí o ronopono, tanto para dinheiro, como para aposta abençoada. Faça o seu ronopono, tira esse momento para você fazer o seu ronopono com um áudio, coloca lá para escutar eu falando, porque é só você repetir o que eu falo, gente. Mais facilidade do que isso. Então assim, não há desculpa para você não fazer. Você pode fazer indo para o trabalho, escutando no fone, dormindo, porque como eu já disse, quando a gente dorme, a nossa mente subconsciente está mais aguçada para você gravar aquelas palavras dentro de você. Então assim, não há desculpa. Faça o ronopono, depois faça essa simpatia. Essa simpatia pode ser feita todos os dias, até você alcançar o teu objetivo, que é o ganho em aposta, ou de repente o ganho no jogo do bicho, ou no bingo. Você conseguiu, realizou aquele desejo, ou você para, ou você de repente quer mais. Faça, gente, mas faça com fé, faça acreditando que aquilo é teu. Como é uma oração, se você quiser fazer uma vez por semana, pode. Se você quiser fazer todos os dias da semana, pode. Se você quiser fazer só antes de ir jogar, também pode. Eu geralmente faço assim, eu faço o meu ronopono para mim de manhã. Logo em seguida eu faço para mim a aposta abençoada, tá? E faço a oração do jogo uma vez por semana, e faço essa daqui, às vezes três vezes por semana, ou só quando eu vou jogar. Às vezes tem dias que não dá nem tempo de eu ir numa lotérica. Então eu gosto de fazer aí, geralmente quando eu vou jogar. A vela deixa queimar inteira, tá, gente? E depois dos restinhos dela, você pode jogar no lixo normal. Essa daí não tem problema. Tá? Mas faça, faça de coração, faça acreditando que aquilo já é teu e será. Tá bom? Eu tenho muita fé nas simpatias que eu ensino, nos banhos. Acabei, inclusive, agora, me deu vontade, e eu sou assim. Eu acabei de atender uma cliente, me deu vontade, entrei no banheiro, tomei banho de novo, e tomei o meu banho de açúcar. E eu tô sentindo a minha pele maravilhosa, e acreditando e agradecendo sempre por tudo que tem me acontecido aí de bom, de maravilhoso, e que vai acontecer mais ainda. Tá? Então faça sua simpatia aí, sua oração pro jogo, que eu tenho certeza que você é um vitorioso e já ganhou. Tá bom? Beijo, 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 beijo. Amo todos vocês. E até o próximo vídeo aí. Sejamos luz, sejamos paz, sejamos amor. Gratidão.